Música Por isso que dá muito nível Isso aqui é amor Por isso que dá muito nível Isso aqui é amor Isso aqui é amor Por isso que dá muito nível Daqui é o rei, bando, papoite O mais malandro de todos Com a família Montana Isso aqui é amor Ai, sinto-me, sinto-me cada vez mais forte pelo amor que eu tenho pela arte Outro nível de dimensão, tu é exemplo, desempenho a minha parte Tu pensas que é pouco serviço, competir com o gajo que tem feitiço Eu tenho impacto divino, plantei fé, tu acolhei benefício Eu plantei fé, tu acolhei benefício E você então? Esse aqui é amor, isso aqui é amor E isso aqui é amor Por isso nós estamos no outro nível Por isso que estamos no outro nível Esse aqui é amor E isso aqui é amor Por isso nós estamos no outro nível Esse aqui é amor E isso aqui é amor Por isso nós estamos no outro nível Por isso que estamos no outro nível Esse aqui é amor E isso aqui é amor Por isso nós estamos no outro nível Por isso que estamos no outro nível A licença na gana me deixa entrar, vejo um novo amor como estou a mostrar Metendo o passo pra frente pra pra esperar um bom futuro Acompanho a nova aliança, Tony Montana, feita e rebanda Visita bem nosso currículo, nós temos dom, temos flow Levantou e caminhou Sentido obrigatório somente pra poder nos ouvir Sentido obrigatório somente pra poder nos ouvir Isso é que é amor Por isso nós estamos no outro nível Por isso que estamos no outro nível Isso é que é amor Por isso que estamos no outro nível Isso é que é amor Por isso que estamos no outro nível Amore, amore, amore Amore, amore, amore Vamos partilhar esse amor Vamos partilhar esse amor Esse amor Esse amor Esse amore Esse amore